Boas pessoal, daqui é Rayo Netredor, mais um vídeo na arena. Hoje está a abrir aqui um GSK Flyers. Um deck que eu gosto bastante de jogar com ele. Um deck que é bastante competitivo, bastante forte e também agressivo. Normalmente joga-se nas cores das oreos, o branco e o azul. Mas agora no set de caldaio me saíram umas cartas que encaixam perfeitamente. Daí temos feito um GSK. E vocês já vão perceber quais são as escolhas. Vocês até já estão aqui a ver. Mas já vamos falar nela quando falámos no deck. Já sabem como é que isto funciona. Vou ajudar a decklist. Falámos de algumas cartas e de algumas sinergias importantes. Passamos para o sideboard. Que é um deck que eu acho bastante bom. Tanto em melhores de 1 como em melhores 3. E depois fico com as gameplays tranquilos sem problema nenhum. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever e ativar o sino das notificações. Para receberem todos os meus vídeos e também dar aqui uma grande força ao canal. Então em relação aos terrenos. Vão ter 23 terrenos. Bastante simples. Três montanhas. Três ilhas. Três planícies. Três ilhas. Uma montanha. Uma senda do portal megalítico. Quatro ilhas de Plano Rio. Quatro ilhas das Jórbulas das Agulhas. Quatro ilhas de Raul Green. Três passagens fabulosas. Acho que está bastante equilibrado aqui. A única coisa que se calhar poderia se mudasse seria por aqui talvez mais uma senda. Mas eu tenho jogado sem ela e também tem suportado bastante bom. Porque daí teriam que tirar talvez uma passagem fabulosa. Ou talvez meteria um mazinho. Mas acho que assim tem funcionado bem. Depois em relação ao resto deck. Vão ter quatro raptores no campo das batalhas. Quatro salvadores autoristas. Quatro espíritos do Clarim. Quatro nações altivas. Quatro observadores das esferas. Quatro soberanos aeroflinos. Duas raidanes. Dois caloteiros descarados. Quatro confrontos de Scalse. Três dragões da Ponte Dourada. Um chamado de Emria. E um esmagamento de Quebra Crane. Como o nome do deck indica. Vão ter bastantes criaturas com voar. E também cartas que são normalmente bastante agressivas. Temos aqui um Raptor. Uma carta que saiu neste set. Também de Caldeme. Que é uma carta que por mim é bastante forte. É uma 2-1. Com voar e iniciativa. Uma iniciativa é bastante forte. Especialmente contra decks mais agressivos. Temos aqui o salvador atorista. Para salvaguardar alguma das nossas criaturas. Espírito de Clarim. Carta bastante forte. Visto que nós conseguimos fazer várias magias por turno. E acrescentamos sempre mais cartas com voar. Negação nativa. Uma mágica negação bastante forte neste deck. O observador das ferras. Vai reduzir o custo das nossas criaturas com voar. Além de inchar até o final do turno. Mas além de inchar um bocadito. Cada vez que a gente joga criaturas com voar. Sobrano altivo. Carta que pode ficar bastante grande. Bastante rapidamente. 2 Raiden. Uma carta que é bastante boa a jogar contra decks control. Visto que os decks control gostam de usar aquelas magias um bocadinho mais caras. O que a Raiden dá counter. E também. Agora como também há uma grande influência de decks com terrenos novos. Também é uma excelente carta contra isso. Caloteiro. Além de atrasar o oponente um bocadito. Vamos meter uma 3-1 voar em campo. E depois aqui as duas cartas que justificam o vermelho neste deck. Temos aqui confronto de Scalves. Como vocês podem ver o deck é bastante barato. Vamos ficar sem mal rapidamente. Daí o confronto de Scalves ser bastante importante. E depois temos aqui o Dragão da Ponta Ourada. Mais uma caricatura com o VAR. Desta vez um bocado maior. E uma grande carta ofensiva. E depois temos aqui a chamada Emria. Esmagamento de Crabacranios. Hard game pode ser um terreno. Late game uma remoção. Ou então mais duas fichas 4-4. Que são bastante boas. Depois em relação aqui ao sideboard. Vamos ter 2 embates com o barrete vermelho. Conta decks vermelhos. Dois freitos vidro. Conta decks mais agressivos. Dois golpes de junho. Conta decks um bocadinho mais caros. Dois negares. Conta decks control. Duas pedras rúnicas desbotadas. Especialmente contra decks que conjurem cartas. Ou do cemitério. Ou do grimório. Bastante portanto contra o grande deck. Que está agora. Aí no momento que é o. O soltar ultimátum. Três fénix das cinzas. Também contra um bocadinho contra. Rouges. Dimeira rogues. Oito também. Quando precisamos de um bocado. Ser um bocadinho mais agressivos. Que aquilo que somos. E. Dois gigantes magoossos. Quando precisamos de um bocado mais remoção. E de um corpo. Um bocadinho. Maior. Pronto pessoal. Basicamente é este o deck. Espero que gostem dele. Espero que gostem das gameplays. E até uma próxima. Vamos até fazer aqui. Uns gigantes com o nosso. Jeskai Flayers. Vamos aqui para esta mão. Vamos a jogar contra um deck de Iorion. E vamos ver. Quanto é que estamos a jogar. Possivelmente. Um S. Vamos jogar um destes. E vamos atacar. Vamos passar o turno. Na esperança que nos cheia. Mais cartas ofensivas. Um Jornal Indestrutivel aqui. Vamos simplesmente atacar. Ok. Vamos jogar assim. Pagar 3 de vida. E vamos jogar um showdown. Um. E quase quatro turnos. Temos um azul aqui. Um branco. Falta-nos um azul. Certo. Ok. Então. Falta-nos aqui um azul. Vamos jogar assim. E assim, vai ter 5 terrenos para usar agora, certo, cor vermelho, e vamos meter um glow Vou spawn, atacar, certo, ok, certo, e tem 2 terrenos Talvez vai meter o terceiro, sei que fosse meter priori para a mão Ok, boa carta Vou jogar outro showdown Certo, também estava a ver isso Ok, e agora não mexeu nenhum terreno E pronto, está feito mesmo assim, íamos conseguir meter 2 cartas, então metíamos uma e guardávamos uma ao tido de nail Então já estão aqui E equipar esta mão Então já vamos jogar com outro deck de Orian Vamos começar com este terreno virado Certo Certo Vamos jogar aqui Um branco por exemplo E vamos jogar Um sky cat Provavelmente vai levar um eliminate No No Ok Certo Ok Certo Ok Vamos jogar o segundo E vamos passar E vamos passar Certo Vamos tirar o lofty de nail Vamos tirar o lofty de nail Temos outro Temos outro O que é que eu vou buscar aqui O que é que eu vou buscar aqui Vou buscar um terreno Vermelho Vamos buscar Um terreno É um bocado indiferente aqui E aqui vamos jogar Um clarion spirit Vamos atacar com um Vamos ver o que é que ele tem para nós Será que vai jogar o Orian Não Distinction event Isso não pode ser Vamos jogar o showdown Certo Vamos jogar o self saber para fazer uma U E vamos atacar para 4 Ok Certo Vai comprar uma carta Agora Agora a seguir Passar para o meu turno Ok Temos Esporte para o branco Vamos jogar o gole spawn Vamos jogar o gole spawn Vamos meter um contador aqui Certo Jogamos o terreno branco Vamos jogar aqui isto e vamos meter um contador aqui e vamos atacar com isto tudo e vamos fazer um tesouro certo e vamos passar e está o segundo jeito feito estamos aqui ao nosso terceiro joguinho a mão engraçada estamos provavelmente a jogar contra um deck agro muito provavelmente certo ok talvez um reset control vamos jogar assim ok vamos jogar um watcher of the spheres certo vamos jogar um destes vamos jogar um destes e podemos jogar um destes e vamos atacar no máximo remoções assim iria requerer mais mana ok é um deck de gigantes mas não era o que eu estava a pensar vamos buscar um terreno azul vamos jogar um clearing spirit e vamos guardar o lofty denial estamos a atacar bem pelo ar não há necessidade de fazer mais nada agora vamos jogar um e vamos jogar um e vamos jogar um bom para nós nos dava little in deste vídeo então estamos a jogar primeiro aqui para o ultimo vídeo ultimo jogo para este vídeo vamos jogar um se for mais precisar por exemplo um terreno branco ok isto está certo vamos vamos jogar jogar o vermelho aqui vamos meter uns raptors e vamos atacar certo isso é chato eu não queria negar mas isso vai nos causar demasiados problemas vamos vamos bloquear para já certo ok um terreno teria sido melhor certo certo não há no loqueado aqui está o terreno vamos jogar o showdown vamos ver se não sei é uma coisa interessante ok boas cartas vamos atacar boas cartas ainda por cima os dois watchers certo vamos levar vamos levar um 4 certo ok podemos pôr terreno azul vamos jogar o ball spawn vamos jogar um marcador aqui podemos jogar o sky cat mais 1 e o marcador aqui e agora está cá colgou o spawn Não bloqueou, podemos jogar mesmo mais 1, meter mais um marcador aqui, certo e vamos passar o turno, temos aqui 1,5,5, certo ok ele passou, passou ou não desistiu, isto é o nosso espírito feito. E aí E aí E aí